O prefeito Doutor Tancleto de Maraújo do PV, acompanhado do seu vice Pedro Paca e demais secretários de sua gestão, estiveram reunidos no sábado dia 13 na unidade integrada Nossa Senhora da Conceição, conhecida como Titanic, para o lançamento do Pacto Nacional pela alfabetização na Idade Certa, o Penaic. Paulo Ramos é uma das primeiras cidades da região dos Lagos a implantar este programa do Governo Federal, que o objetivo é garantir o direito de alfabetizar crianças e até no máximo 8 anos de idade nos estados e municípios do Brasil. Olha, essa parceria é fundamental nesse Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. O Governo Federal, sensibilizado com o grande índice de analfabetismo nessa faixa etária de 6 a 8 anos, então lançou esse pacto e chamou os estados e municípios para formar. É tanto que vocês percebem que não é um programa, é um pacto que todos se dêem a mão para que essas crianças de 6 a 8 anos, num período de 3 anos até 2015, estejam todas alfabetizadas. A solenidade contou com a presença de professores do Ensino Fundamental 1 e 2 do município e da coordenadora do Penaic em Paulo Ramos, a professora Maria Freire. O pacto se constitui de um conjunto de ações materiais, curriculares e pedagógicas, que serão disponibilizadas pelo Ministério da Educação, MEC. É, a nossa administração, doutor Tancledo, junto com o nosso secretário, Joaquim Lima de Araújo, tem essa preocupação dessa formação e o pacto vem para melhorar as condições, tanto de trabalho como as condições pedagógicas dos professores. É tanto que a coordenação do programa com a professora Maria Freire e os nossos orientadores de estudos estão sendo formados pela Universidade Federal do Maranhão, que também é uma parceria e essa formação será passada todo mês para 150 professores de primeiro, segundo e terceiro ano. O secretário de Educação, Quim Casaraújo, falou da importância das parcerias entre os governos e da qualificação dos professores locais. Com certeza, apesar da formalidade do governo federal, do governo estadual e municipal, porque o município é que está realmente com a grande carga. São a formação de 150 professores, 5 orientadores da nossa própria região, da nossa própria cidade. Isso é o que nos deixa prazeroso, é saber que nós já temos professores capazes de dar formação para outros professores nossos. Então, quer dizer, essa parceria do governo federal, estadual e com o doutor Tancredo aqui no município, realmente a Secretaria de Educação está de parabéns, a população de Paulo Ramos está de parabéns e vamos lá realmente colocar todos os nossos alunos, até oito anos, alfabetizados dentro de pouco tempo. O prefeito Tancredo Araújo mencionou a importância deste programa para a educação de Paulo Ramos e reforçou esse pacto como um apoio que irá construir um ensino sólido e de qualidade nos próximos anos do nosso município. Com certeza, nós estamos conclamando a nossa sociedade para este pacto. É um pacto pela educação, é um pacto onde todo mundo tem que estar envolvido nele. O nome já está dizendo, é um pacto. Essa é a parceria nossa com o governo federal, o governo do estado, mas principalmente um pacto com a nossa sociedade, com os nossos professores, com os nossos técnicos, para a gente poder erradicar de vez a questão do analfabetismo. Então, é todo mundo irmanado em busca de solução de uma causa própria, ou seja, erradicar de vez o analfabetismo e não permitir que ele volte a se instalar no nosso meio. Então, graças a Deus por esse pacto e graças a Deus pela equipe que nós temos e a nossa gratidão aos nossos professores pela determinação, força de vontade que eles têm mostrado ao longo da existência deles junto conosco, eu digo da existência comigo, à frente da gestão, e nós temos melhorado e melhorado muito a nossa educação, mas temos muito ainda para melhorar. O nosso IDEB melhorou, as nossas escolas estão melhorando, então o nosso índice de analfabetismo está sendo reduzido. Então, isso prova que está todo mundo já trabalhando e que nós estamos no caminho certo. Cada programa desse que vem, cada pacto desse é um incentivo maior e a gente vai dizendo não ao analfabetismo e dizendo sim para a educação e sim para o progresso do nosso município, que cada vez tem crescido e tem estado melhor. Até que Deus tem nos ajudado, Ele continua nos ajudando, tá certo? E juntos nós estamos continuando a construir essa nova realidade. Sozinho eu não consigo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti